Música Hoje vamos conhecer um pouco a Chaka Shuzin que vem trabalhando o turismo rural e vamos conhecer como ele vem agregando valor a sua propriedade através desta atividade associada a grãos, fruticultura, pesquepag e outras atividades dentro de sua propriedade. A propriedade é uma pequena propriedade. Nós temos uma área de 18 alqueiras, então a gente tem que diversificar as atividades. Nós não podemos só nos restriar ao cultivo de soja, milho ou mesmo a uva, que é uma atividade bem mais rentosa, mas também procurar outras alternativas, como no caso nosso aqui é o turismo rural. Nós já temos de alguma data, uns 17 anos, o pesquepag. Depois disso nós montamos um pequeno restaurante, que a gente serve peixe frio, salado, essas coisas. E agora recentemente nós também montamos um café colonial, que a gente atende aos finais de semana. E somando tudo isso, a gente tem parceria com grupos de pedal da cidade, a gente é praticante, tem essa atividade também de ciclismo de mountain bike. Então nós temos bastante amizades e o pessoal resolveu já nessa segunda vez aqui, montar aqui na propriedade uma prova de ciclismo. Isso para nós é muito interessante, porque traz rendimentos para a propriedade, traz comércio, traz a diversificação, rendas, toda a gente comercializa daí o vinho, o suco de uva para esse pessoal. E agrega um valor bem significativo, trazendo mais clientes, divulgando a propriedade, para que a gente possa, a pessoa possa ter um conhecimento maior das nossas atividades aqui. E isso para nós é muito importante. Uma grande parceria nossa é o turismo rural junto ao mountain bike. Nós, como ciclistas e adeptos ao mountain bike, usamos as trilhas. E as trilhas a gente depende do ciclismo rural mesmo, para a gente ter a área onde praticar o nosso esporte. Então a nossa parceria com ele hoje seria muito grande. Uma é a Cachacara sozinha e estamos tentando ter várias aí. A gente utiliza várias propriedades da região para o uso da mountain bike, né? Mas a gente está querendo ampliar cada vez mais, além de ter um atrativo para o turismo rural, nós temos mais pistas, onde o pessoal conheça mais a nossa região e nossa natureza de verdade, né? A área preservada. Hoje está cerca de 170 participantes da prova e com os familiares, eu estimo que tenha quase 400 pessoas aí. Uma coisa que eu acho importante é isso, é reunir a família, mostrar o nosso ecoturismo aqui no Brasil e principalmente no Paraná é muito forte e trazer esse incentivo de todo mundo se relacionar, competir sem desigualdade, porque aqui todo mundo, depois que termina a competição, se torna amigo. E aí 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 E aí